Ó jardineira, por que está tão triste? O que que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do gado, deu dois suspiros e depois morreu. Vem jardineira, vem meu amor, não fique triste, esse canto é todo teu, tu é muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fique triste, esse canto é todo teu, tu é muito mais bonita que a camélia que morreu.